Essa é boa. Eu não podia, eu era menor de idade, eu não podia jogar na Rússia. E aí o que eles fizeram? Eles arrumaram um serviço, um emprego para minha mãe. Eu não sei como que é, mas é como se fosse de carteira assinada aqui no Brasil. Minha mãe tinha salário mensal, ela tinha tudo para isso. Então automaticamente ela tinha um visto de 10 anos e com esse visto de trabalho ela poderia levar os seus filhos, familiares, tranquilamente para a Rússia. E ela levou, a jogada foi lá, levou os dois filhos, colocou o filho mais velho, no caso eu, na faculdade e em uma competição de futebol pela faculdade. Alguém do locomotivo me viu, gostou e me contratou. É mais ou menos isso. E aí nós conhecemos alguns angolanos que faziam faculdade por lá também e já estavam há muito tempo. E um desses, o Nelson Angolano, ele virou muito amigo meu de frequentar a minha casa na Rússia. E aí em um certo dia, assim, o meu intérprete chega e me entrega um papelzinho na mão. Então, ó, isso aqui é um documento da faculdade e tal, é seu, guarda isso para não perder, né? Eu peguei aquele papel, olhei, não entendi nada e o Nelson, ele pediu esse papel para olhar. Rapaz, quando ele olhou, eu vi esse cara, assim, ficar passado, assim, né? Aí eu perguntei para ele, o que aconteceu, o Nelson falou? Ele falou, cara, você é formado em medicina na faculdade de Moscou. Eu falei, tá brincando? Ele falou, é verdade, cara, você não tem noção com isso aqui, pode trabalhar onde você quiser no mundo. Eu falei, velho, eu não sei, dá um ponto. Como é que eu vou utilizar isso aqui? Ele, cara, eu já estou aqui há mais de seis anos e eu ainda não consegui isso. Como é que é? Aí foi onde eu expliquei a situação para ele, né? Mas eu não consigo fazer nada, eu, pelo amor de Deus, eu de medicina estou muito longe, mas de fato sou doutor. Você é o doutor Celcinho, é.